Estando ciente dos graves desafios que a instituição enfrenta hoje, irei defrontá-los, honrando sempre o seu lugar de histórico e propósito inicial. Agradeço por isso a confiança que em mim é depositada e no meu percurso profissional, voto que retribuirei com a minha dedicação, nomeadamente aos trabalhadores e às equipas da Santa Casa da Misericórdia. Trata-se de um gestor de vasta e reconhecida experiência profissional, mas também com provas dadas na área social. O Governo entendeu e entende que este é o melhor perfil para enfrentar os sérios desafios que a Santa Casa tem pela frente. É evidente, o provedor é outro, a mesa será outro. Quanto à transparência, não considero, porque eu acho que nós tentámos sempre fazer uma transparência. se a Sra. Ministra não teve tempo para poder saber se a nossa transparência era, porque foram 15 dias e, portanto. Agora esperamos que a Justiça, a PGR e o Tribunal de Contas façam o seu trabalho para podermos saber o que é que todo o processo inclui e que está neste momento o inquérito e tem segredo de justiça. A expectativa é que possa ajudar a compreender como é que o processo dos negócios do Brasil decorreram. Só isso. Obrigada pela presença de todos.